METROIDVANIA Depois de 6 dezenas de jogos indie que vos dei a conhecer neste espaço, os volto aos Metroidvania. Um género com obras tão boas e que se tem revelado bastante prolífico. Dado que até tem produções que se podem encontrar em extremos opostos em termos de complexidade. Por um lado temos o exemplo mais famoso em desafio com Hollow Knight, o epítome deste lado do espectro, enquanto por outro temos Disney Illusion Island, onde a palavra desafio não faz parte do seu dicionário. Embora não deixe de ser Chelsea no level design que apresenta, a obra da Dlala Studios é mais fácil do que um Castlevania tradicional. Os Metroidvania são um género que revelam assim ter uma grande elasticidade, pois tanto se podem focar nas mecânicas e simultaneamente na diversão que esta entrega, como também podem ser mais focados em outros aspectos e abrir portas a jogadores menos experientes. Portanto, fiquem com mais três jogos que prometem muito neste género. Iden's Guardian, do Voyaging Game Studio de Espanha, com data de lançamento não definida e previsto para PC. A Voyaging Game Studio é uma produtora madrilena composta, segundo as suas próprias declarações, por veteranos da indústria dos videojogos. A equipa formou-se em plena pandemia de Covid-19, graças ao seu amor pelos videojogos, nomeadamente os Metroidvania, e por isso decidiram criar o seu primeiro jogo, Iden's Guardian, que será um Metroidvania com grafismo em pixel art. A ambição não falta a estes sete pessoas, já que afirmam que se empenham em produzir jogos de grande calibre. Assim com estas informações, podemos esperar algo de muito interessante, sobretudo depois de ver concretamente o que permitem. Este jogo, como é tradicional em praticamente todos os Metroidvania, será fácil de jogar, mas difícil de dominar. Iden's Guardian contará com combates com bosses, uma experiência desafiante com mecânicas que tornam o jogo agradável e com bastante precisão, assim como vão marcar o seu próprio cunho em mecânicas clássicas de jogos deste tipo. Depois de verem o vídeo promocional que acompanha este texto, digam lá se Iden's Guardian não parece uma nova e mais rápida experiência inspirada em Blasphemous. Se esse for o caso, então é muito emocional. Lucid, do The Matt Black Studio, dos Estados Unidos da América, com data de lançamento não definida, mas previsto para PC, Playstation, Xbox e Switch. Eric, o criador de Lucid, está completamente apaixonado pelos videojogos como forma de expressão artística, mas como tinha um trabalho o tempo inteiro em arquitetura, teve que recorrer ao Kickstarter para ter apoio financeiro durante a produção do jogo, porque trabalhar em ambos era impraticável. Há 10 anos que Eric sonha em fazer um videojogo e sempre se questionou o que é que a sua vida seria se pudesse passar o dia a trabalhar nas suas ideias de videojogos em vez de passá-la a trabalhar em casas de outras pessoas. Agora que engariou há menos de um mês mais de 82 mil dólares para criar Lucid, o seu sonho poderá tornar-se realidade. Pessoalmente foi-me praticamente impossível não ficar fascinado com Lucid. Despertou-me a curiosidade tal forma que vou acompanhar o seu progresso de perto. A pedra basilar de Lucid é de ter controlos muito precisos para o movimento da sua personagem. Para atingir o tão desejado flow state que muitos produtores almejam, em Lucid terão de passar por quebra-cabeças associados a um movimento entre as diversas plataformas, enquanto tentam dominar o combate aéreo. Isso é tudo o que necessito para passar uma boa sessão a jogar, ter ao meu alcance o nirvana da jogabilidade. Se prestarem atenção ao vídeo promocional, vê-se bem que Lucid já está num estado bem avançado de produção, pois está mecanicamente com um nível de polimento muito acima da média para um jogo que foi financiado há bem pouco tempo. Em 2021, nasceu a Hamlet Games, que pelo nome pode levar-nos a pensar ser uma produtora sediada no país de Shakespeare. Contudo, é uma produtora turca liderada por Yunus Kologlu, game designer de Amber Bain. Com sede em Istambul, a Hamlet Studios está com total empenho em criar narrativas especialmente desenhadas para os jogadores, dado que a equipa de 14 colaboradores também se identifica como participantes desta atividade lúdica. Amber Bain é o seu primeiro projeto, também financiado no Kickstarter, que resulta obviamente da paixão pelos Metroidvania, mas em igual medida por Avatar The Last Airbender. Dos vários pormenores mecânicos que incluirá, Amber Bain permitirá aos jogadores personalizar a sua forma de jogar com vários elementos que vão poder equipar para uma experiência única. Apesar da personalização da experiência ser moldável, a ação será sempre muito orientada para podermos retirar o maior diversão possível, garante a produtora turca. Como é inspirada em Avatar, Amber Bain terá uma protagonista que pode utilizar 4 elementos, como bem entender, para ultrapassar os desafios que vão pautar a sua jornada. Vejam o trailer e vão ficar certamente convencidos com este conceito. A Jornada dateriore A Jornada da Avenida Amém.